Porque nós temos novidades, vamos ao vivo, direto para as lojas da Gambarato, onde está o Fernando Moraes com toda a promoção. Diga daí, Fernandão! Fala, meu querido Israel Espíndola! Estamos aqui, estamos aqui na Gambarato. Gambarato Bike Shopping tem tudo. Olha o capacetão aqui, esse está bonito, hein? Esse está bonito. Aqui, meu querido Israel, tem tudo. Olha que tem a bike de pedal, tem a bike elétrica, aqui você encontra o vestuário, aquela roupa que o ciclista conhece, aquela roupa que o ciclista precisa, aquela roupa que não machuca. Olha a garrafinha aqui, aqui os acessórios da Gambarato. Gambarato Bike Shopping, aqui tem tudo, não falta nada. Olha a bike para a criançadinha. É o seguinte, nada de deixar o seu filho aí só no videogame, amigo. Bora botar a molecada para pedalar. Aqui tem tudo. Olha esse linha aqui, olha, um mais bonito que o outro, hein? Tem o pedal aqui, tem tudo, tem tudo, tem tudo, tem tudo. Vou falar com a Tainara agora. Mateuzinho, ali no fundo, ali no fundo tem a nossa oficina. Na oficina aqui tem tudo. O pessoal da equipe de atendimento da oficina, os mecânicos da oficina de bike, aqui sabem tudo, manjam tudo. Mais acessórios ali, olha a moça ali. E essa é a Tainara. A Tainara já está aqui nesse espaço para falar para a gente de uma promoção especial da Gambarato Bike Shopping. É isso, Tainara? Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal. Eu estou aqui para falar que nesse mês de dezembro a gente adiantou aí, né? O Papai Nó chegou mais cedo aqui na Gambarato. A gente está com uma promoção da compra acima de R$ 500. Os nossos clientes estão concorrendo aí ao PlayStation 4. E ele já vem com os três jogos, tá? Então ganhou o PlayStation, o pessoal já sai para jogar, né? Que legal, já tem três jogos ali, olha. Olha, um mais bacana que o outro, você já pensou? Você nesse fim de ano, precisando comprar aquele presente, ganhando esse presentão da Gambarato, esse play, todo mundo vai querer, né? Todo mundo vai querer. E o PlayStation não é só para a criançada, né? É para a família toda. Mãe, pai, filho, todo mundo brinca com o PlayStation. Aí passa o dia, passa o Natal, na brincadeira, na diversão. Tainara, eu já tenho uma bike elétrica, eu tenho atendimento aqui, é isso? Isso, a gente tem oficina, os nossos mecânicos são especializados em todo o atendimento necessário, troca de bateria, revisão, não só da bike elétrica, tá? Da bike Aro 29 também, então não precisa ser o nosso cliente, pode pessoal vir aqui na loja, você vai ser atendido ali na nossa oficina também. Maravilha, a bike 29 é aquela da Rodona Grande, né? Isso, é a bike aí, o pessoal gosta de um pedal, arrisca uns quilômetros, BR e daqui a Castilho. Então aqui a gente tem os acessórios também para o conforto nesse pedal, tá? O pedal geralmente ele vai aí mais tempo e precisa dos acessórios exatos e a gente tem todos aqui na nossa loja. Não tem o bike, estou no sedentarismo, quero começar a pedalar, tem também. Tem também, a bike para iniciante, para o nível mais avançado, para o intermediário. E os nossos vendedores orientam, explicam perfeitamente para vocês, tiram todas as suas dúvidas de qual bike encaixa perfeitamente no seu perfil aí de ciclista. Que maravilha, que maravilha. Onde é que fica a Gambarato Bike Shop? Essa loja ampla, bonita, Matheus, olha o tamanho dessa loja. É bike para tudo quanto é lado, tem bike caindo do teto aqui, amigo. A loja é gigante, é imensa. Onde é que fica a Gambarato Bike Shop? Aqui em Três Lagoas, lembrando que tem lojas da Gambarato também ao longo do estado, mas aqui em Três Lagoas, qual é o endereço? Aqui em Três Lagoas, a nossa loja, aqui onde a gente está, fica na Filinto Miller, número 75. Gente, não tem erro, antes da Clodoaldo Garcia, a nossa loja é linda, grande, está aqui esperando a visita de todos vocês. Maravilha, obrigado, Tainara. Ô, Matheusinho, pode ir indo para a TV, porque eu vou ir de bike hoje, tá? Tchau, hein? Valeu, Israel!